Opa, tamo aí? Dessa vez pra mais uma runzinha de buroteta aqui no canal e o videozinho da vez. Vamos aí fazendo mais uma combinaçãozinha 100% aleatória aqui de personagens. Dessa vez vamos tá indo pro modo do boss rush, né? E vamos lá. Bom, peguei aqui uma tocha como arma inicial, beleza? Estarei jogando aqui na quinta dificuldade do jogo, o modozinho do boss rush e veremos. Bom, peguei esse personagem aqui, ele é de um meme chinês, né? E temos aqui o personagem do colecionador, que é um personagem extremamente forte, né? Então, vamos lá. Bom, personagenzinho do colecionador, basicamente eu vou tá ganhando 3 pontos em algum atributo principal toda vez que eu adquiri um item pela primeira vez. E esse atributo vai ser aleatório. Eu vou também tá recebendo um slot de arma pra cada arma de tier 4 diferente que eu tiver. Também vou tá ganhando 2 pontos de coleta, total de 60% dos itens que eu tiver segurando, né? Até o final da wave, bem interessante também. Vou tá começando aí com menos 3 slots de arma, mas isso aí é quase que irrelevante. E vamos lá, eu tô começando aí com mais 3 pontos de vida máxima e mais 6% de chance crítica por conta desse item aqui, muito provavelmente. Bom, esse Gatia Boidash Tav aqui, eu não sei como é que fala isso, definitivamente. Mas é um personagenzinho bem interessante, basicamente ele vai começar com uma minigun, vai tá me dando mais 6 projéteis, vai tá me dando 600% de velocidade de ataque. E, bom, ele tem uma passiva um pouquinho complicada, né? Porque eu vou liberando almas à medida que eu vou derrotando inimigos, e eu vou tá ganhando aí porcentagem de ganho de experiência pra cada alma que eu for liberada, mais uma quantidade de inimigos derrotados. Não vai dar pra ler a passiva dele inteira, inclusive, tem ali o ponto negativo que eu tô recebendo menos 1% de dano pra cada 10 de alguma coisa que eu tiver, mas eu não consigo ler isso. Então, vou esperar terminar essa primeira rodada aqui pra ler o personagem direito. Bom, isso aqui vai ser extremamente rápido, porque esse personagem, pra fazer o modo do boss rush, vai ser estupidamente forte. Mas, beleza, eu vou pegar aqui o roubo de vida. Aqui eu vou pegar porcentagem de dano. Velocidade de ataque é quase que inútil pra mim, então eu vou dar um rerou. Pega mais porcentagem de dano aqui, e, bom, vamos lá aqui terminar de ler o personagem, né? Bom, basicamente, eu vou soltar almas toda vez que eu derrotar um inimigo, e eu vou estar ganhando aí uma porcentagem de experiência ganha, né? Pra cada alma que eu liberar. Fora isso, cada alma que eu liberar vai estar reduzindo em 1% meu dano. Não, na verdade, eu vou estar recebendo menos 1% de dano pra cada 10 almas que eu liberar, né? E eu só posso equipar uma arma por vez, né? Por isso que, inclusive, eu tô com menos 2 slots de armas aqui. Talvez eu nem consiga utilizar a passiva aqui do colecionador, porque, como ele me dá menos 3 slots de arma, né? Mesmo que eu consiga ganhar mais 2 slots, eu vou ficar com 0. Então, basicamente, eu vou ter que manter essa tocha aqui, ou eu posso simplesmente abandonar a tocha também, e ficar só com a minigun mesmo do personagem. Eu acho que eu vou fazer isso porque minha build já tá bem forte. Então, vamos lá. Eu vou abandonar aqui a tocha, e vamos começar a coletar as primeiras cópias dos itens, né? Então, eu vou pegar aqui o alienígena gentil, a salsicha assustada, o logbuck, a planta, então, é roubo de graça. Tá travando aqui a lagartixa, a jaqueta do leador, e vamos lá. Bom, eu não vou me preocupar em pegar nenhum tipo de arma, nem nada do gênero. Vou ficar aqui só na minigun mesmo, utilizar o máximo dela possível, inclusive, eu acho que isso aqui vai ser bem rápido, porque essa minigun tá muito forte. Primeiro, a cópia da garrafa de rum, beleza? Aqui eu vou pegar um re-roll, chance crítica, que é interessante, né? Vou pegar os itens aqui que eu tinha travado, vou pegar também o chá, vou dar mais um re-rollzinho, vou tá travando a boca quebrada, e vamos lá. Bom, basicamente a minha loja, ela vai ser praticamente inexistente no quesito de armas ali, como vocês puderam perceber, né? Estou bem tranquilo, isso aí também é porque eu já não tenho os slots pra tá comprando elas, muito provavelmente, né? E vamos seguindo. Bom, peguei um itenzinho, marca do caçador, com certeza, isso vai me dar o dano regente que eu preciso. Vou pegar esquiva pela qualidade, aqui eu vou tá pegando a coleta, pegar a boca quebrada, o bolo, dar um re-roll, pegar o café, não que eu precise dele, mas é útil. Vou travar o café da manhã aqui também, e vamos aí pra próxima wave. Inclusive, meu dano já deve ter melhorado bastante aqui, né? Velocidade de ataque eu tô bem tranquilo, inclusive qualquer quantidade aí de roubo de vida que eu colocar na minha build, provavelmente eu vou regenerar a minha vida extremamente rápido e fácil, né? Então, vamos indo. Beleza. Bom, pegar aqui o pato perdido, dando um ranged, com certeza, vou pegar a lente, o café da manhã, cabeça uma chocada, dar um re-roll, e é isso daí. Bom, isso é interessante, eu vou tá começando a ganhar bastante coleta também, né? Vou tá gerando muito material extra, o que vai fazer meu personagem ficar extremamente poderoso, e estamos seguindo. Primeira cópiazinha da árvore, que pela qualidade eu vou pegar armadura, não vou pegar outra cópia do café, vou pegar aqui a cobra, vou pegar a garra de árvore, dar um re-roll, e é isso daí. Vamos lá. Bom, meu foco aqui basicamente vai ser só pegar o último upgrade da Minigun, se ele aparecer na loja, e basicamente, é itens diferentes que eu ainda não tiver contado pra fazer o uso da passiva do colecionador, mas esse personagem aqui é extremamente forte, tá? E eu acho que não vai ter problema nenhum pra eu vencer esse modo de jogo. Vou pegar aqui os esteroides, pegar essa máscara aqui, a primeira cópia, pegar mais armadura pela qualidade, urso berserker, chapéu da sorte, o lápis, vou dar um re-roll, pegar o óculos, a lanterna, e vou dar mais um re-rollzinho, e eu vou estar travando o ouriço, e vamos lá, pra próxima wave. O ouriço é interessante, porque vai me dar a propaganda elemental, obviamente, né? Sempre útil pra mim. E vamos seguindo, eu tô com uma quantidade de vida máxima também extremamente elevada já, né? Vocês podem perceber. Beleza, foi. Bom, essa runzinha, acho que vai ser extremamente rápida e fácil, porque a build tá muito forte. Vou pegar aqui a primeira cópia da mutação, primeira cópia dessa jaqueta. Vou dar um re-rollzinho, vou pegar mais ainda no ranged, vou pegar a chance crítica aqui, o ouriço, a razor blade, pegar uma cópia da bomba, dar um re-roll, eu vou pegar o taponho pirata, dar mais um re-rollzinho, e vou estar travando a primeira cópia da insanidade, e vamos lá. Bom, o fato de eu ter ganhando vários, vários atributos basicamente de graça, dessa runzinha que eu tô comprando os itens de Cherun, é algo realmente muito forte desse colecionador. Isso vai dar pra exemplificar um pouquinho do poder dele, né? Mesmo sem estar utilizando várias armas, né? Vou pegar aqui o livro, máscara da praga, com certeza. Vamos dar um re-roll, pegar o alcance de coleta, mais chance crítica, pegar a insanidade, eu vou perder a armadura pra pegar esse carrinho aqui, vou pegar o cara musculoso, dar um re-roll, vou pegar a medida pacífica, vou travar a abóbora, e vamos lá. Próximo wave. Bom, como vocês podem perceber, eu tô limpando extremamente rápido a vida do chefe aqui, né? Eu tô com muito atributo, tanto de sobrevivência, quanto de utilidade, né? Minha chance crítica, inclusive, tá bem interessante. Vamos lá. Beleza? Já foi. Os chefes aqui estão derretendo rapidamente, tá muito forte aqui esse personagem. Pegou o bolo, porque sim, o chapéuzinho, vou pegar com um pouquinho de sorte, mais armadura, reduziu o preço da loja, vou pegar aqui o trigo, a bómbora, vou dar um re-rollzinho, mais um re-roll, eu vou estar travando esse abadão aqui, vou pegar a luva de box, e vamos aí pra wave 10, né? Bom, aqui acho que vai ser bem tranquilo, eu já tô basicamente na metade da minha run, praticamente acabando, né? Se for seguir mais ou menos essa linha aqui de duração, vai ser extremamente rápido, e vamos lá. Bom, pegar mais um trigo, sempre útil, vou pegar esses 35 de sorte aqui também, primeira cópia, com certeza, mais um pouquinho de chance crítica, pegar abadão, vou pegar o elmo, eu não vou pegar o começando de novo, eu acho que ia só quebrar demais o personagem, então vamos dar um re-roll, pegar aqui a coroa, pegar o bebê elefante, e vamos seguindo. Bom, basicamente vocês vão ver que eu vou ficar com muito atributo só de pegar a primeira cópia dos itens, sem ter que pegar nenhum tipo de atributo em específico, focar em alguma coisa, eu vou estar basicamente ganhando atributo totalmente de graça. Eu vou pegar aqui o contrato, acho que não vou reciclar ele, mas eu vou pegar a isca, ódios alienígenas, dar um re-rollzinho, pegar mais um pouquinho de alcance de coleta, mais armadura, pegar o reposte, a bala afiada eu vou pegar porque vai ser a primeira cópia, dar o re-roll, ferramenta improvisada, máquina de reciclagem, cicatriz, a toxina, tudo que for a primeira cópia eu vou estar pegando, com certeza eu vou estar travando a munição encantada, porque não apenas vai ser a primeira cópia, mas vai ajudar muito o dano da minha minigun, não que ele esteja ruim, já está um dano muito bom, muito relevante, relevante, mas vai ficar mais absurdo ainda, depois disso aqui, bom, então, bem tranquilo aqui, meu canelígena, primeira cópia, número um eu vou estar pegando só por ser a primeira cópia, só que eu vou reciclar, eu vou pegar porque a primeira cópia também, vai, pegar aqui a armadura, pega a porcentagem de dano, a munição encantada, os mísseis, eu vou pegar essa medalha misteriosa, dar um re-roll, pegar um molho apimentado, e é isso daí, vamos lá, até poderia pegar daquele, aquele deinerai, mas a minha build já está forte o suficiente, mesmo sem ele, então, não vou mexer com isso, vamos seguindo, beleza, bom, aqui eu estou derretendo os chefes, como se não fossem nada, com certeza eu vou pegar você, também vou pegar você, dado amaldiçoado, pode ser também, aqui eu vou pegar mais um pouquinho de chance crítica, eu quero bater o 100%, um pouquinho de esquiva, vou pegar o Heisenberg, e também vou pegar esse outro chapéuzinho, dar o re-roll, pegar a minhoca ciclope, pegar o chá, pegar essa esquiva aqui, porque vai ser a primeira cópia, dar o re-roll, log-buck, eu já nem estou lembrando mais os itens que eu tenho a primeira cópia, o bloodshot aí eu sei que eu não tenho nenhum, então eu vou pegar ele, e dar mais um re-rollzinho, mais um, lentes eu tenho a primeira cópia, mas eu vou pegar, porque é dano ranged pra mim, né, e vamos seguindo, bom, vocês podem perceber que eu já estou causando 50 pontos de dano aqui no crítico, com essa velocidade de ataque, quantidade de projetos, eu estou deletando os chefes, como se eles não fossem nada, e vamos seguindo, bom, mais dano e vida, esse clabata está amaldiçoado, eu vou pegar o dano vigilante, pegar essa porcentagem de dano aqui, vou dar um re-roll, vou pegar mais um pouquinho de armadura, pegar o dano ranged aqui, que é mais relevante, pegar a lente, dar um re-roll, eu vou pegar o grandioso peru, até porque é a primeira cópia, re-rollzinho, pegar sabedoria, torreta médica, o cabaleão, o mini cry, dar um re-roll, vou pegar comida estranha, mais um re-rollzinho, vou travar aqui o óculos de visão noturna, e já vamos aí para a wave 15, então basicamente está faltando apenas 5 waves aí, para mim estar encerrando essa minha runzinha, que é realmente muito forte, esse personagem do colecionador, essa versão aqui desse mod em específico, é muito quebrado mesmo, principalmente quando eu combino com outro personagem, que já é bem forte, pegar aqui o jardim, boca quebrada, óculos de sol, dano ranged, e vou pegar a vida máxima, só porque sim, pegar alcance, ganho de experiência, eu vou pegar o óculos de visão noturna, dar um re-roll, eu quero pegar alcance de volta, eu ainda estou com ele negativado, pegar aqui a sacola, cogumelo, fogos de artifício, mais um re-rollzinho, vou pegar a medalha, pegar o tanque de combustível, mais um re-roll, vou pegar um ácido, re-rollzinho de novo, mais um re-roll, eu vou tratar a trava da pele de pedra, que vai ser excelente para mim, e bom, eu não vou pegar o fantasma estranho, porque eu realmente não sei se eu tenho nenhum, algum tipo de item que vai me dar um ponto de dano, né, eu acho que eu não tenho, mas eu não vou pegar, porque, bom, se eu vacilar eu posso jogar fora aí, a minha runzinha inteira, coisa que eu não quero fazer, até porque isso aqui vai ser, muito bom para mostrar o quão poderoso, é esse personagem aqui do colecionador, que basicamente eu estou acumulando um monte de atributos, sem nem fazer nada, vou pegar aqui o scope, mais uma cópia da abóbora, o orbe do caos também vou pegar, porque veio de graça, mais um pouquinho de vida, tranquilo, um pouquinho de roubo de vida aqui, aqui eu vou reduzir a velocidade dos inimigos, pegar a pele de pedra, o espírito atrativo, mais um pouquinho de dano elemental, por isso, dá o re-roll, pegar o óculos, eu vou pegar o compasso, porque eu acho que eu já tenho muito mais que chance, acredito que eu preciso, dá o re-roll, limonada, bala de canhão, re-rollzinho, eu vou pegar a água fervente, o sapinho, e o tempo de bala, dá o re-roll, vou estar travando a banana aqui também, e vamos lá, wave 17, bom, aqui os meus atributos estão extremamente altos, e eu estou pegando um monte de item aleatório, que nem faz tanto sentido assim, para a minha build, bom, coração bravo, com certeza, primeira cópia de você também, com certeza vou pegar o caos, pegar a primeira cópia de você aqui também, mais um pouquinho de dano ranged, vou dar o re-roll, pegar mais dano ranged aqui, pegar mais um pouquinho de roubo de vida, pegar a bandana, a lente, pegar a fita adesiva, porque é a primeira cópia, pegar uma limonada, dá o re-roll, vou pegar esse dano elemental aqui, né, do retromination aqui, só porque é a primeira cópia, pegar o trevo, mais lente, primeira cópia da bateria de fruta, re-rollzinho, vou pegar o robôzinho para deixar os inimigos lentos, vou travar esse cubo aqui, dá mais um re-roll, pegar a primeira cópia do standart, mais um re-roll, mais um, mais um, vou travar aqui a alma de batata, e vamos lá, bom, como vocês podem perceber, eu já estou ganhando inclusive mais de mil pontos, de materiais aqui, só da minha coleta, basicamente, sem ter que fazer nada, isso aí é outro ponto extremamente forte nesse personagem, né, eu estou acumulando muito material extra por fazer nada, pegar o moleto de carne, pegar a barreira mágica, beber barbado, pegar a cebola, mais vida máxima aqui, pegar essa sorte, pegar o alcance, pegar uma de batata, um cubo, o pé da sorte, dar o re-roll, pegar mais uma cópia do abaddon, re-rollzinho de novo, mais um re-roll, pegar o bonequinho de treino, dar o re-roll, pegar o fertilizante, cirurgia do olho, mais um re-roll, essa estátua eu vou ignorar, mas eu vou pegar esse dano ranged, dar o re-rollzinho, eu vou estar travando aqui o medkit, vou estar comprando essa pedra, até porque vai ser a primeira cópia, eu também vou estar travando o monóculo, acho que na verdade eu nem precisaria fazer isso, mas vamos lá, já estou no IV-19, como vocês podem perceber, eu estou eliminando os chefes quando se não fossem nada, só que é um personagem muito quebrado, esse colecionador aqui, realmente muito forte, obviamente o outro personagem que me fez conversar com muitos projéteis, e muita velocidade de ataque, também é muito poderoso, mas acho que nem se compara com o colecionador, bom, vamos lá, eu vou pegar as primeiras cópias dos meus itens, na verdade eu posso pegar literalmente qualquer item aqui, que não vai fazer tanta diferença, eu já vou exterminar os inimigos totalmente rápido, vamos lá, pegar os itenzinhos aqui, a poção, tudo que for a primeira cópia eu vou tentar pegar, pelo menos uma vez, para estar ganhando atributo basicamente de graça, e vamos seguindo, bom, é isso aí, gastei todos os meus materiais, e como vocês podem perceber, os meus atributos estão um absurdo de poderosos, inclusive a minha coleta aqui, definitivamente não deveria estar nesse valor, só que, bom, esse personagem do colecionador aqui é muito, muito quebrado nesse quesito mesmo, olha aqui a quantidade de atributo que eu vou estar ganhando, basicamente só por comprar itens que normalmente já me dão atributos, então, aqui eu ganhei 30 pontos de esquiva, 27% de velocidade, de roubo de vida, 27% de dano ranged, muita coleta, não apenas que eu ganhei desse atributo, aqui, eu também ganhei essa coleta, pela quantidade de itens que eu tenho, também ganhei muita chance crítica, velocidade de ataque, sorte, alcance, todos os atributos aqui, eu ganhei uma quantidade muito absurda, por basicamente só ir pegando os upgrades, e esse outro personagem aqui, ele é muito forte para esse modo de jogo também, porque a ideia dele, é eu ir derrotando vários inimigos, e perdendo dano para cada inimigo que eu vou derrotando, porém, como eu estou no modo do boss rush, eu só estou enfrentando chefes, então, eu não vou ter perdido essa minha porcentagem de dano, então, eu vou ficar só cada vez mais forte, e vou perder uma quantidade mínima de dano, tanto é que, tá ali, eu estou perdendo só 9%, que é basicamente nada, bom, vamos lá, terminar aqui a Wave 20, acho que também vai ser extremamente rápido, essa aqui foi uma combinação muito forte, inclusive, para esse modo de jogo, talvez se fosse para o modo de jogo normal, não ficasse tão forte assim, mas, tanto esse personagenzinho aqui, do meme, quanto o personagem do colecionador, são estupidamente fortes, né, e, é isso daí, fiz uma runzinha extremamente rápido, inclusive, eu nem tive que pensar muito, de tão quebrado que os personagens são, eu basicamente só saí comprando as primeiras cópias do item, e fiquei extremamente quebrado e forte, e, bom, é isso daí, né, bom, não tem nem muito o que falar, esse personagem definitivamente aqui, precisa ser nerfado ou mexido de alguma forma, né, talvez eu até pare de trazer qualquer runzinho utilizando ele, porque é realmente muito absurdo de forte, o simples fato também, de que ele pode ter vários slots de armas, né, isso aqui eu fiquei mantido só na minigun, que veio junto com esse personagem daqui, né, se não fosse isso, eu possivelmente poderia ter 10, 12, 15 slots de armas aqui, todas elas, na qualidade lendária, né, que é extremamente quebrado, e, bom, é isso aí, esse personagem, basicamente, consegue carregar qualquer build, pra ficar totalmente quebrada, você consegue ganhar muito atributo de graça, e, não apenas isso, você ganha muita coleta de graça, eu bati aqui, 2.039 pontos de coleta, sem fazer, basicamente, nada, se for olhar os atributos ali de coleta, que eu peguei ao longo dessa run, nunca que eu conseguiria pegar esses 2.000 pontos aqui, então, ele não apenas ganha muito atributo de graça, ele ganha muito material extra de graça, e muita experiência de graça, porque essa coleta também é convertida em experiência, então, você tem acesso a cada vez mais itens, quanto mais itens você vai ter, mais atributos você vai estar ganhando, e mais coletas você vai estar ganhando, então, esse personagem aqui, por si só, ele veio, ele vai virando uma bola de neve, por si só, né, então, quando vocês puderam perceber, tudo que eu tive que fazer, foi sair comprando, literalmente, qualquer item, de tier 1, tier 4, qualquer coisa que fosse diferente, dos itens que eu já tenho, e eu ia ficar só mais forte, né, obviamente, o começo do jogo me ajudou muito, por conta desse personagem aqui, que me adicionou muita velocidade de ataque, e o Mani Minigam, que é uma arma muito poderosa também, né, mas, provavelmente, não ficaria tão quebrado aqui, se não fosse o personagem do colecionador, né, bom, no mais é isso, eu vou ficando por aqui, e até, até mais. é isso. E aí,